Boa tarde a todos no Brasil. Aqui quem fala é Leonardo Persi. Eu sou do escritório regional da Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Inicialmente quero agradecer aqui a iniciativa do Sebrae São Paulo para realizar esse congresso online sobre turismo. Nós temos aí um orgulho muito grande de poder atuar no segmento, que tem um grande impacto nas regiões brasileiras e, inclusive, que envolvem as atividades de turismo na natureza. Nós vamos falar hoje sobre ecoturismo e turismo de aventura, sobre as normas ABNT e de segurança. Então, a nossa intenção aqui é fazer um bate-papo com vocês, por todo o Brasil, para orientar sobre as normas ABNT, que já existem há algum tempo, e sobre as boas práticas de segurança desses segmentos no país. Inicialmente, agradecer a toda a Rede Sebrae no Brasil inteiro, inclusive o trabalho hoje é realizado nessa atividade chamada normalização, que é desenvolvimento de normas técnicas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, com grande apoio do Sebrae Nacional e também com a parceria com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é o único fórum responsável por desenvolver normas técnicas no país. Quem tiver interesse e puder mandar algumas depois perguntas no nosso chat, certamente no final a gente vai poder responder algumas delas aí e com o maior prazer, tá ok? Eu estou no Sebrae tem quase cinco anos, que eu atuo aqui na nossa casa e, especificamente, eu também estou hoje responsável pela Secretaria Técnica do trabalho do Comitê Brasileiro de Turismo, que é exatamente o comitê dentro da ABNT, que trata das normas técnicas do segmento de turismo, e, especificamente, dentro dela, temos, então, um subcomitê turismo de aventura. O Sebrae hoje atua em uma série de atividades e produtos por todo o Brasil, especificamente no Sebrae São Paulo, nós temos alguns programas setoriais, temos oficinas voltadas para o microempreendedor individual, oficina CEI, entre outros cursos, palestras e consultorias. Então, mais informações, vocês podem acessar nosso portal para ter esses dados nas suas empresas, nas suas regiões, tá ok? Também quero agradecer aí a presença dos empresários em todo o país, pequenos empreendedores e empreendedores. Sem vocês, de fato, o nosso segmento não existiria. Então, também os gestores públicos que trabalham na Secretaria de Turismo, em parques estaduais, municipais e também em parques nacionais, como os órgãos de fomento, sejam aí também de âmbito local, estadual ou também nacional. Inclusive, um grande apoiador de todo esse processo de desenvolvimento de normas é o Ministério do Turismo, um órgão que tem atuado com força para que a gente possa impulsionar ainda mais as atividades de ecoturismo e turismo de aventura. Primeiro momento aqui, eu queria só comentar com vocês um recorte importante, que as normas de turismo de aventura tratam exclusivamente de atividades turísticas, ou seja, nós temos uma diferença entre turismo de aventura e esporte de aventura. Então, quando há uma compra, por exemplo, de um turista, de um pacote de turístico de aventura, aí sim há uma relação comercial. Então, temos aí o Código de Defesa do Consumidor e também as leis, entre elas a Lei Geral do Turismo, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Então, a partir dessa relação comercial, aí sim as normas se aplicam. Exemplo, se eu estiver, por exemplo, na Chapada Diamantina e um amigo me chama para fazer uma pedalada, nós não compramos pacote, então, na prática, nós estamos dentro da área de turismo de aventura. Por mais que eu esteja viajando, mas lá eu não contratei uma operadora local. Agora, se uma operadora local me vendeu um pacote do mesmo passeio de bicicleta, aí sim as normas se aplicam e essa empresa, então, deve atender as normas brasileiras para que ela possa oferecer uma atividade com segurança. No âmbito da BNT, o grande momento, vamos dizer assim, onde se define, se decide por criar uma norma, sempre a sociedade pode, a qualquer momento, fazer uma demanda de normalização. Ou seja, qualquer setor da sociedade, seja, por exemplo, automóveis, extintor de incêndio, qualquer tipo de produto ou serviço ofertado a consumidores, podem solicitar à BNT, mediante um pedido formal, a abertura de um estudo inicial de normalização. Ou seja, o processo de desenvolvimento de uma norma, ele é voluntário, certo? Então, qualquer brasileiro que tenha conhecimento sobre aquele tema, pode participar ativamente das reuniões das comissões de estudo, no âmbito da BNT. Então, esse é um processo democrático, aberto, que a gente até estimula e convida quem tiver interesse e participe das reuniões, que possam contribuir tecnicamente para esse documento. Lembrando, não se espera que uma pessoa que não seja especialista da área leia e entenda uma norma técnica daquele setor. Então, a norma é feita para quem trabalha naquele segmento. Por exemplo, se eu que não conheço o tema, por exemplo, de engenharia elétrica, eu não tenho conhecimento técnico para poder desenvolver ou ajudar a desenvolver uma norma, bem como ler o documento para entendê-lo. Mas é claro que, no caso do turismo de aventura, pode ser que futuramente um turista tenha algum tipo de reclamação de um produto que não foi entregue de acordo com o que ele esperava, e aí sim pode ser utilizada a norma como referência por parte dele solicitar algum tipo de direito desse serviço que foi prestado de forma irregular, por exemplo. Então, primeiro você tem uma prospecção, onde você faz o pedido formal à BNT. Esse processo hoje é bastante criterioso, não é qualquer coisa que você pode solicitar a abertura de uma norma técnica, então tem que ter um respaldo técnico de discussão para que você possa, então, iniciar o processo de desenvolvimento dessa norma. No Brasil, dependendo do segmento e também dependendo de uma organização, vamos dizer assim, de um texto inicial para se começar a desenvolver uma determinada norma, você consegue ter um desenvolvimento médio entre seis meses e, no máximo, até um ano, tendo uma reunião mensal com a comissão de estudo que vai trabalhar aquela norma, certo? No caso internacional, eu vou comentar um pouco mais à frente, esse tempo é um pouco mais longo, até porque os países devem comentar esse trabalho também dentro dos seus territórios. Então, aí a gente parte para o desenvolvimento das normas técnicas, depois, elas estão concluídas, elas são chamadas de projeto de norma, e aí, sim, a ABNT coloca esse documento em consulta nacional por dois meses. Então, esse prazo é para quê? Para que qualquer brasileiro, em qualquer região do país, possa votar na norma. A norma pode ser votada como aprovada, como aprovada com alguma observação técnica e também como não aprovada. Essas duas últimas situações, há que ter uma justificativa técnica para que aquele requisito, onde não há uma aceitação por parte de quem está votando, tenha que ser discutido depois para entender se ele é ou não factivo de ter uma nova consulta nacional. Exemplo, para uma atividade específica de turismo de aventura, foi colocado na norma que se deve usar capacete. Quem não concorda tem que defender tecnicamente esse requisito, aí esse tema volta para a discussão, caso ele realmente não represente a realidade técnica, que era a boa prática daquele segmento, para que ele seja discutido novamente, ok? Lembrando que no nosso segmento de turismo de aventura, o foco das normas é segurança. É claro que também nós tratamos muitas vezes por temas de qualidade, por temas de, por exemplo, mínimo impacto ambiental nas normas, mas o foco principal é a segurança, tanto dos clientes, que nós chamamos hoje de participantes, como também por parte dos próprios líderes, os condutores de turismo de aventura. Sempre, então, a segurança tem que estar respaldada por todas as pessoas que estão impactadas na ponta da operação de turismo de aventura e ecoturismo. Após, então, é feita uma divulgação das normas técnicas e aí sim se aplica as normas no mercado. Inclusive, nos convênios, nos contratos, perdão, que a gente realizou nos últimos anos, entre a BNT e a SEBRAE, nós conseguimos nos últimos anos ter uma gratuidade das normas técnicas até dezembro do ano passado. Agora, nesse momento, essa gratuidade era somente para pequenas e microempresas, com CNPJ formalizados no segmento, mas a gente está tentando retomar, pelo menos continuamos agora a dar um desconto de um valor de um terço, um desconto de um terço do custo da norma para aquisição, seja ela impressa ou ela também em meio digital. No Brasil, quem faz a gestão do Comitê Brasileiro de Turismo é o senhor Alexandre Sampaio, que é o nosso gestor, que atua na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Então, lembrando que o Comitê Brasileiro, ele atua em diversos segmentos do turismo, não só turismo de aventura, mas também hotelaria, meios de hospedagem, áreas de serviços como um todo do turismo, incluindo aventura e ecoturismo. E, no nosso caso, é a ABETA, que é a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, que faz a gestão desse subcomitê turismo de aventura, que é todo esse trabalho de secretaria técnica, de agendar reuniões, fazer convite aos membros das comissões de estudos, de desenvolver o texto inicial, junto com especialistas das áreas, para que possa, então, ter a evolução dos trabalhos das normas técnicas. A ABETA tem mais de 12 anos, uma entidade que apresenta os empresários no Brasil, com sede em São Paulo.